Olá, estamos chegando com o TVS Serviço, informação na medida certa para você. O tempo deve continuar firme e com temperaturas elevadas, é o que você vai conferir daqui a pouco. E vai ver ainda as vagas de emprego, estágio e os números da Covid-19 e o cronograma de vacinação. E vai ver também que cientistas da Unicamp estão usando um novo método para tentar explicar o surgimento da vida na Terra. A gente começa com a previsão do tempo para a nossa região.